Fala minha tropinha, beleza tropa? Tanto pra vocês aí, muita gente me pedindo lá nos comentários Capone, a Sense tá alta Ficou alta pra mim, ficou baixa pra mim Me ajuda a fazer a minha Sense, cara Então esse vídeo é pra vocês aí Que tá com dificuldade de achar a sua Sense, velho Então eu vou mostrar pra vocês Que é o seguinte, velho A Sense de Pro Play é boa? É boa, cara Mas tem certos pontos que diferenciam Eu vou conectar por quê? O mouse, a remada A resolução PC em si, tá ligado? O processamento Vamos dizer assim que Muita coisa aí que vai diferenciar A sua condição, o seu jeito de jogar Pra o Pro Play, beleza? Então eu vou ajudar você a fazer isso Você vai pegar uma Sense qualquer aí De Pro Play, ou pegar a minha Sense que eu vou mostrar aí agora E vai botar E vai usar como base, velho Usa como base, velho Usa como base E faz a sua própria Sense Eu vou mostrar aqui pra vocês São cinco pilares No caso São cinco coisas que você tem que modificar aí Pra ajustar a sua própria Sense E fica de olho aí Eu baixei esse emulador agora, agora Nem tá esquentado ainda Então ele tá cheio de travamento E quem sabe, sabe aí Que o primeiro dia quando você vai ter um emulador, meu irmão É um caso de bugzinho Você pode ver que aí a mira tá boa Tá boa, tá boa Então vamos lá Primeiro fundamento, velho Copia isso aí e cola, velho Só faz isso Propriedade do mouse Pra mim, a melhor propriedade do mouse No caso, a opção de ponteiro É sexto pino Com aprimorar Desmarcado Faz isso e não mexe mais Olha, tropa Esses quatro primeiros que eu vou fazer pra vocês Vocês só vão colocar uma vez E não vai mexer mais Vai usar como base, beleza? Usa como base E não faz mais Não mexe mais, velho Porque o que acontecia quando eu tinha iniciado Eu mexi em tudo que era lugar, meu irmão Aí você mexe em uma Desregula em tudo, velho Então, velho O que você vai fazer? Vai usar quatro como base Sem mexer mais E um só Você vai mexer em nenhum lugar só Então vamos lá DPI e resolução do emulador O que eu faço? E aconselho vocês a fazer Se o seu PC for de médio pra alto Usa 1080 Se o seu PC for de médio pra baixo Usa resolução recomendada, beleza? É isso que eu aconselho E é isso que eu uso DPI DPI, tropa Eu aconselho usar duas DPI do emulador Mil Se você não quiser usar mil Você usa 440 Que é topzera Colocou uma das duas Não mexe mais Deixa lá Não mexe mais Esquece DPI do emulador e resolução, certo? Vamos lá mais do que? Outra coisa que está acontecendo muito aqui Que melhorou bastante A minha jogatina A questão de travamento De fechar sozinho E o FPS Foi colocar aqui CPU O máximo que eu podia, certo? Vocês podem ver Que aqui só tenho 4 disponíveis E quando eu coloquei Em 4 núcleos ali Melhorou bastante A minha jogatina E as mesmas coisas aqui Eu coloquei no talo Deixei aqui no talo Vocês podem ver aqui Coloquei aqui no talo Eu tenho 16GB de RAM Então eu coloquei no talo Certo? E vai ajudar Para mim Ajudou bastante A questão do FPS E a questão de congelamento de tela E fechamento de jogo No meio Acontece ainda? Acontece Acontece que não tem jeito Não Agora também Vamos lá para o terceiro pilar Que eu chamo de pilar assim Que vocês não vão mexer mais Que é a DPI do mouse Qual DPI eu aconselho? Cara, é o seguinte Tem muita gente Que não tem como mexer Na DPI do mouse Então eu aconselho você Se você tem como mexer Beleza, show de bola Mas se você não tem como mexer Não mexe, velho O que eu aconselho? Eu aconselho De 800 A 2000 Mesmo que isso Vai ficar muito pesado Mais do que isso Vai ficar muito rápido E outra coisa aqui também Product Rate Ou você usa 1000 Ou você usa 500 Eu gostei muito de 500 Depois eu botei para 1000 Eu fico testando, velho Eu fico testando Papo reto Fico testando pra caramba E a DPI que eu gosto de usar É 1700 Se você tiver Ah, mas o meu mouse é 1200 Deixa lá no Mesh, velho Só escolhe Deixa lá Aqui Há muito tempo Há muito tempo Que eu uso 1700 DPI E toda vez que eu mexer aqui Eu me arrependo E volto pra 1700 Então é isso, troca Botou ali A que você tiver Ou a que você pode colocar Se você quiser seguir Meu conselho Eu boto a 1700 E eu gosto bastante dela Que dá pra deixar ela bastante lisa E grudante, velho Pode ter certeza disso Então é isso Não mexe Ah, não tem como mexer Então já deixa lá Não mexe E agora a tropinha Não tô menos importante Que gosto muito de desfrizar, velho Eu friso bastante isso aqui pra vocês Que é a sense do jogo, velho Usa sense zero E red dot Minas 2x e 4x Você bota uma base Eu boto aqui 26 28 E aqui aumento Pronto Deixo aí E aí quando eu vou jogando Eu vou regulando Agora geral Sempre Sempre Tropa Deixa eu refrisar Sempre Zero Certo Não mexe Agora Ah, onde é que eu vou mexer então, capô? Você tem que deixar tudo ali parado Não sei o que Onde você vai mexer É na sense x E y Você vai usar Mexer aqui, velho Vai mexer aqui Ah, eu vou mexer Ah, tá lento pra mexer Outra coisa muito importante Tem muita gente que não sabe disso Eu vou explicar aqui É o seguinte Sense x Movimentação lateral Essa é a movimentação Tropa Lateral Lateral Certo? Movimentação Ou Sensibilidade Y Movimentação Vertical Horizontal Ou é vertical Vertical Pra cima e pra baixo Tô sabendo legal, hein? Tá insano Pra cima e pra baixo É a y Beleza? Que é vertical E a x Horizontal Que é pros lados Certo? Aí você vai ver aí Qual que deixa mais Você confortável jogar A x Ah, eu gosto O que é que eu faço Pra saber se ela tá boa? Eu passo pelo cara E giro Tô conseguindo girar E acertar no cara Sem dificuldade Pra mim tá boa Certo? Aí você vê aí O jeito que você gosta de jogar Se você é movimentado mesmo Aumenta um pouquinho Se você gosta do jeito que eu aí Fazer esse teste Girou Conseguiu acertar no cara Show de bola E a y É o seguinte Qual é o teste que eu faço Na sense y Vou abaixar ela aqui um pouquinho Vou abaixar ela aqui Bota aqui em 40 O que é que eu faço? Pego uma Thompson Venho pra cá E olha Boto a mira Abaixo dos pés dele Tá vendo aí tropinha? Isso tudo naturalmente Como se eu estivesse rimando Pegou quantos peitos? Pegou mais de dois? Olha Vocês podem ver que ainda Tá bom ali Mas tá grudando ainda Ah Qual é o ideal Capone? Quando você puxa E só pega No mínimo Ou no máximo Um vermelho Ou um amarelo aliás Quando só pega assim Um amarelo Aqui eu já tô forçando um pouco A minha remada Aí o que eu faço? Vou aumentando aqui Vou subir mais um pouquinho aqui Quando você achar Um ascense Que já tá quase chegando lá Aí você vai Subindo em um em um Por enquanto Você vai subindo em um 5x5 Chegou aqui Vocês podem ver aí Já vai entrar aqui na cara Olha Apenas já tá Topzera Do jeito que eu gosto Tropinha Já tá topzera Do jeito que eu gosto Tá passando um pouquinho Tá vendo Quando eu forço um pouquinho Ela dá aquela passadazinha Mas isso aqui É costume de mal Lembrando O emulador Abaixo desse instante Por isso que ele tá Meio dando uma sustravada Então é isso Tropinha Faz esse teste aí Usa isso que eu tô lhe dizendo E me conta nos comentários Se vocês conseguiram achar A sua própria ascense Lembrando Tópico 1 No caso Coluna 1 Vamos dizer assim E não pode mexer Propriedade do mouse Pino 6 Aprimorado e desmarcado Tópico 2 DPI E resolução do emulador Colocou lá o que você quer Não mexe mais DPI que eu aconselho 440 ou 1000 Resolução De médio pra baixo Usa recomendada De médio pra cima Usa 1080 DPI do mouse Eu aconselho De 800 até 2000 Parte mais baixa do que isso Fica muito pesado Mais alto do que isso Pra mim Já é exagero Você bota 1 lá E não mexe Tópico 4 Ascense do jogo Geral Zero Zero Tropinha Zero Red Dot 2x 4x Você vai ajustando O decorrer do jogo E ascense x e y Vai decorrer muito Da sua remada E da sua movimentação E é aí Que você vai criar A sua própria Como eu lhe falei Sumindo 5 Baixando 5 Depois Você vai Aumentando 1 Em 1 Beleza Então é isso aí Tropinha Espero que tenha gostado Do vídeo Espero que tenha ficado Bem explicadinho Qualquer dúvida Tropinha Bota nos comentários Que eu vou tentar Respondendo todo mundo Beleza Valeu Tamo junto É nóis Fui